E, olá, caçadores e caçadoras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, mais um episódio da nossa saga de Monster Hunter 3 Ultimate E, bom, de um episódio pra outro, demorou um período, mas algumas coisas aconteceram, deixa eu só mostrar aqui dentro da casa pra vocês O que que eu fiz? Eu ia fazer com facecam, mas a facecam deu erro 5 vezes, 5 fucking vezes, então eu falei, não, não quero facecam Então, provavelmente, não sei se nos próximos vão ter, ou se eu vou cancelar a ideia Mas, por enquanto, tá 1 não, porque eu não tô conseguindo fazer as coisas mesmo Ó, eu fiz a Himi Blade, eu tô com a Thunderclap e com a Twinacros, tá? Então, eu fiz essas armas, a armadura, e eu tô com a Bolt Cenderun, que também é do lado de Acros Como o bicho de hoje é o Nibel Snarf, eu vou com a Katana de Gelo, porque a fraqueza dele é gelo Eu vou aproveitar Eu já comi Então, eu vou aproveitar aqui Um pra Uns barril bomba Aí você vai perguntar, mas por que você vai comprar barril bomba? Ah, pra explodir ele Literalmente Ele come bomba e spod, é muito gostosinho Bora Então, Lodin, bora lá O nome dele é Nibel Snarf, em japonês, Raporuboka Ele é da terceira geração A espécie é Leviathan Ele não tem elemento, ele causa Water Blight A cura da Water Blight é Anubary A fraqueza dele é gelo e trovão O sinal de morte, ele sai mancando E ele habita a Sand Plains Ele não cai em Pitfall Trap, porque ele é um monstro que fica embaixo da terra E a armadilha funcional nele é a Shock Trap Sonic Bomb também funciona, tá? Se eu não me engano, os bracinhos dele também são quebráveis Então você consegue ele fazer uma baguncinha Com ele Essa armadura do Lajacos é muito sensual Adoro E vamos lá Não lembro em qual região do deserto ele spawna Mas eu sei que é uma das duas, então Ou será que é lá em cima? Eu não lembro Eu vou descobrir, a gente só vai e seja feliz O meu negócio aqui Tudo gravando Porque da outra vez eu não consegui, não tava gravando Fiquei muito tristinho Depressão, ó, bateu hard Ah não, pra lá ele não vai spawnar de qualquer jeito Eu fui burro, né? Porque se eu vim pra cá eu poderia ter vindo por cima direto É, Guilherme, parabéns Sei sua genialidade Duvidosa Incrível Eu tomei o cool drink de besta Porque é a região de deserto lá pra baixo Mas tudo bem Não façam isso Tomem seus cool drinks Aonde precisa de cool drink Nível snarf Pior que, rapuru boca Eu acho que é mais bonito que nível snarf Então, pra sempre eu vou chamar ele de nível snarf Quer dizer Eu troquei tudo O que eu tô falando Eu esqueci o que eu tô falando já O cérebro já voltou a A queimar por causa dessa gravação Eu vou chamar ele de rapuru boca É isso É mais bonito Vou chamar ele de bocão É o boca E aí, cara Você não vai spawnar não, mano Cara, cadê você, cara? Esse começo é sempre maravilhoso Porque você nunca sabe onde o bicho tá Ou você sabe E você tá me xingando muito agora Eu dei a volta em todos os lugares possíveis Eu passei no único que... Tipo, ele está Eu não passei no único que ele está Olha o bicho que eu mais odeio Nível snarf Rapuru bocudo Os bichos vão, ó Nós vai pegar aí, Shazam, caralho Vai nada Ele engoliu os dois de uma vez Como é que isso é possível? Entenda Ele é um monstro glutão Mano, não Não é assim que o estômago funciona Marcar ele porque Esse bicho costuma Teleportar Bem pra cima de mim não, cara Esse bicho é chato Porque ele vai virando o bocão E aí, quando você vai ver Já era Ah, a cauda dele é cortável também Se eu não me engano Há muito tempo que eu não enfrente esse bicho Eu não gosto de enfrentar ele Então eu tenho pouca informação Ah, e já era Você vê Eu peguei... A wiki também não tá muito... Legal com esse monstro Acho que nem a turma da wiki gosta dele Onde você vai, cara? Para, mano Ih, rapaz Agora a gente sabe aqui Agora é só esperar Aí vai... A técnica pra matar esse bicho é muito boa Aqui só fica pressionando vários botões aleatórios E já era Caiu Tem que apertar o A na boca dele, tá? Esse bicho já precisa de detalhe Esse bicho, quando você não tem bomba Ele se torna Extremamente chato de frente Porque ele fica correndo Ele fica andando pela área o tempo todo É... Olha, é infernal Ah, 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 ah Daqui a pouco ele vai usar o bagulho Que ele vai, ó Isso aí tem uma área muito grande Sai Vai de novo Vai Então bora Vamos lá Round 2 Sim, acho que agora são duas bombas pra ele pular Mas até então Será que se eu ficar só paradinho aqui assim Ele engole a bomba? Oxi O que aconteceu? A bomba voltou, é? Voltou Ou foi o Kayamba que colocou? Eu não sei O que aconteceu ali, mano? Eu não gosto desse bicho Porque ele fica embaixo da terra o tempo todo, mano Ele é muito irritante Você vai 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 lá Encheu o saco Nosso Eu acho que as bombas bugaram Porque uma explodiu e voltou A outra só explodiu Eu não entendi O ponto fraco dele é o nariz Pra quem tá de arma cortante Mas Ah, não faz isso comigo Controle Mas Eu não vou ficar arriscando Ficar batendo no nariz Porque é uma área que fica bem longe E ele mexe muito Eu recomendo Ai, não faz isso Ai, dá um dashzinho aí, cara Dá um dashzinho aí, cara Dá aquele dashzinho marido aí, cara Não, morde não, corno Acertei aí na bundinha dele ali Só o golfe Fechando a espada na bundinha Ih, rapaz Oxi Ele comeu a bomba Nossa Ele vai vir igual um retardado, né Ali a bomba Ou qualquer coisa Esse golpe Esse golpe Hum Se pega Machuca, rapaz Deixa eu falar Eu não gosto disso Porque você aperta a esquiva E esse corno Te coloca dentro da boca dele Então você não tem muito o que fazer Cadê a bomba que eu coloquei? Cadê? Ah, por boca Sai da areia Não assim, né, cara Na violência a gente não resolve as coisas Até resolve Mas não vai acabar mesmo pra você, cara De caramba Eu tenho a armadura do Lagiacos Lagiacos Sabe o que é um Lagiacos? Então Ele é muito mais forte que você Ai, demônio Ele vai pra onde? Para de ficar pulando Ó, quebrou a patinha ali Ok 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 A gente vem aqui do outro lado agora Opa Deu pulito? Deu pulito? Deu pulito? Deu pulito nojento Onde vai? Ah, tá mancando já Nossa Como você sem grato É, vem aqui se é uma arma boa pra ele Você vê que ele é sem grato Entretenimento Entretenimento Enquanto não tem nada Entretenimento Chegamos Ah, meu Deus Nossa O bicho nem conseguiu pensar Só morreu Espawn aí Qual que foi a pata que quebrou? Ah, não sei Acho que foi o batendo do lado É Quebrou a orelhinha Legal que brotou um altarote ali O altarote tá dando uma surra Vem não, cuzão Altarote é chato, mano Eles ficam dando defense down É um bicho irritante Esses bichos pequenos Esses mal monsters Eles são muito chatos É, moço Se você bater ali Tipo, no bicho Eu fico mais feliz Obrigado Deixa eu dar um corte em você assim Aê, obrigado, hein Muito gentil da sua parte Deixa eu dar um golpe em você Esse é o efeito sonoro Do Soul Clash É Um golpe de espada Não pode ter outro som É muito mais legal Quando você dá um golpe chamado Cadê? Onde você vai? Não, não come bicho não Deixa o bicho em paz, brother Aê, moço Aí fica difícil O extermínio da sociedade É complicado Você está matando Seres inocentes Seu monstro Monstro Seu monstin Hunting A orelhinha dele também quebra Olha, uma informação Realmente que eu estava com dúvida Gente, eu não matei muito Desses bichos A wiki está com uma descrição Muito podre do Rapuro Boca Então peço desculpa Se eu passei alguma informação Errada Ou se faltou Me corrijam nos campos Comentários Quem me corrigir aí Eu deixo fixado no dobro Pra turma ver certinho Tá? Então esses monstros Que eu tenho menos conhecimento Eu prefiro não falar tanto Pra não falar muita besteira Mas ainda assim Eu aprendo com vocês Nos comentários É aquele negócio Eu sei matar Eu só não sei os pontos específicos Vem não, cara Ele sempre faz esses negócios De areia Fica esperto Quando ele começa Esse combo de areia De ficar entrando e saindo da areia É ruim Dá B.O. Dói Coração Eu até Jogaria isca nele Mas eu não sei se vale a pena Ele fica morto praticamente Controle Pô, cara Você para de funcionar Você me dá uns B.O. Para resolver, mano Essa bola Que ele tem dentro da boca dele É o ponto realmente fraco Ali você dá um dano absurdo Mas como é pouco acessível Não compensa ficar focando ali dentro E este foi Nível Snarf Sugou em Nodesu A armadura dele parece o Robocop É muito bonita E inclusive a Dual Sword Parece em duas granadas Eu acho assim Olha, horrível Realmente Nossa, quase joguei o Solar No chão Solar tudo desapontado com você Você não quis gravar Minha cara Nem o celular gosta Mais da minha face Estou triste Oi Tchau Demência após monstro morto Foi bem rapidinho até Com a Himmel Blade foi fácil Então assim Himmel Blade está no nível 1 Recomendo muito Essa espada de gelo Ela é ótima Poderia vir com a do Lajacros Mas o dano de gelo No nível Snarf é muito maior Do que o de Trovão A armadura do Lajacros é bonita Mas esse topetinho de espinha Eu acho meio estranho Não feio Mas estranho Ganhei de bom Só coisas básicas E vive de fluido Tá ótimo As bombas foram bem usadas Ataque epilético, né? Pra comemorar Porque senão... Ah, olha quem voltou Eu quero falar com o Tcha-Tcha Eu não quero falar com o cara da vila Ele tá falando que ele encontrou Um monstro três vezes maior Do que o Lajacros e ele Acho que vocês já sabem quem é, né? Dá pra levar os dois agora, é? Isso é legal Vai, gente Para de falar Vamos ver o que a gente liberou Pra próxima rodada Um dragão novo Ué Mais um? Não, não é possível Deve ter alguma coisa a mais pra ver aqui Até o Junior Ah, a estátua Lembra daquela estátua que eu falei Que depois a gente descobriu pra que servia? Então, né? Antes disso, deixa eu só ver um negócio Ah, eu preciso de Shark Skin Shark Skin Que a gente pega Na... Um Deluxe No deserto Então não é tão difícil Mas eu preciso ir lá pegar a Shark Skin Vamos dar uma olhada só na... Na... Fazendinha Porque aí o próximo vídeo vai ser pegar a Shark Skin Pra já dar progressão na história pra vocês Vamos dar uma olhada aqui dentro É, realmente Não tem nada Essa máscara, se eu não me engano Você pode colocar ou no Chacha Ou no... No Kayamba É, por enquanto não dá Vou ter que pegar a Shark Skin mesmo Mas se eu pego uma exploração pro deserto Já vou ali e mato uns Deluxe Limpar a área E já era Vou guardar isso daqui Aquele padrãozinho De sempre mostrar pra vocês Como é que é algumas partes da armadura do Nibel Que ele realmente parece o Robocop Não tô zoando É... É o Robocop das areias Se bem que o Robocop não poderia ir no deserto Porque senão ele ia acabar Tô zoando Tadinho Não liberou o capacete Ah, o capacete que é o que parece, pô Aí você zoou o rolê Deixa eu ver Tem DualSource dele pra fazer já? Não Triste Mas ok Não anda não, cara Eu tô correndo Para de andar Salvar Então é isso aí Vou ficando por aqui A gente se vê no próximo vídeo Vai ter coisa grande E eu fui Até